Quando Acordei Quando Acordei Agora o teu lugar é um mar de saudade Será que vais voltar a ter felicidade? Como é triste ter a solidão no caminho? Onde estás amor? Vou cantar-te a minha dor Venho dar o meu destino Por isso penso em ti Sem ti a vida já não tem qualquer sabor Por isso penso em ti Volta meu amor Eu quero dar-te mais amor Por isso penso em ti Penso em ti Sem ti a vida já não tem qualquer sabor Por isso penso em ti Penso em ti Volta meu amor Eu quero dar-te mais 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 amor